MÉDIO 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 AGUENTAR 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 DOR 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 NÍVEL 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 RECIOSO 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 CAPACIDADE HOSPEDEIRO 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 DESPERDÍCIO 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 CEBOLA Suola Cebola Airnave 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 Médio Médio Aguentar Aguentar Dor Dor Nível Nível Recioso Recioso Capacidade Capacidade Hospedeiro Hospedeiro Desperdício 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 Cebola Cebola Airnave Airnave Tigela 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 Raramente 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 Peso 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Até 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 Preguiçoso 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 Fortuna 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 Surpresa 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 Sra. 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 Dobrar 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 Tijela Tijela Raramente 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 Peso 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 Desenho animável Desenho animável Peso Tijo Até Peso Terminado Dijo Tijo 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 Surpresa Senhor Senhor Dobrar Dobrar Prazo 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 Confundir 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 Destruir-se 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 Chorar 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 Além 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 Fêmea 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 Tendência 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 Sete 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 Justo 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 Propriedade 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 Prazo Prazo Confundir Confundir Destruir Destruir Chorar Chorar Além Além Fêmea Fêmea Tendência Tendência Sete Sete Justo Justo Propriedade Propriedade Teto 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 Exemplo 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 Evitar 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 Educar 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 querida 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 borboleta 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 orar 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 sobrinha 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 sessão 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 desde há desde há desde há desde há teto teto Exemplo Exemplo Evitar Evitar Educar Educar Querida Querida Borboleta 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 Orar Orar Sobrinha Sobrinha Sessão Sessão Desde há desde há Elementar 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 Ativo 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 Engenar 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 Situação 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 Entrar 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 Bravo 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 Tubarão Tubarão Anjo 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 Preve Préhens 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 Explicar 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 Elementar Elementar Ativo Ativo Enganar Enganar Situação Situação Entrar Entrar Bravo Bravo Tubarão 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 Anjo 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 Explicar Explicar Mistério 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 frase 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 faculdade 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 inteligente 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 consiste 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 Comunicar 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 Alarme 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 Lama 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 Objetivo 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 Restrear 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 Mistério Mistério Frase 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 Faculdade 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 Inteligente 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 Consiste 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 Comunicar 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 Alarme Alarme Plama Plama Objetivo Objetivo Restrear Restrear Erro 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 Buraco 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Nativo 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Variar 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 Vivo 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 Acontecer 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 Que diz respeito 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 Tentativa, 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 erro, erro, buraco, buraco, o suficiente, o suficiente, nativo, nativo, sempre que, sempre que, variar, variar, vivo, vivo, acontecer, acontecer, que diz respeito, que diz respeito, tentativa, tentativa, coveniente, 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 rocha, 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 Rocha Silêncio 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 Guerra 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 A figura A figura A figura A figura Entrada 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 Favor 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 Local 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 Congel Congelar 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 Despertar 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 Conveniente Conveniente Rocha 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 Silêncio 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 Guerra 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 Figura 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 Entrada 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 Favor 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 Local 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 Congelar 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 Despertar 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 Examinar Examinar Historica Examinar 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 Menção 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 Devo Div Div Pista 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 Difundidum 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 Maneira 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 Patrão 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 Costumeiro 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 Nem 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 Coragem 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 Examinar Examinar Menção Menção Devo 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 Vista Vista Difundidum 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 Maneira 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 Patrão Patrão Costumeiro Costumeiro Nem Nem Coragem Coragem Adulto 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 Sabedoria 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 Pia 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 Amarbo 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 Público 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 Exportar 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 Aumentar 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 Convidado Convidado Experimentar 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 Adulto Sabedoria Sabedoria Pia Pia Amarbo Amarbo Público Público Juventude Juventude Exportar Exportar Aumentar Aumentar Convidado Convidado Experimentar Experimentar Tal 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 Elogio 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 Mesent 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 Because Pecoz 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 Diretor 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 Prigo 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 Sr. Gritar 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 Dentro 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 Prata 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 Tal Tal Elogio Elogio Massante Massante Pecoz Pecoz Diretor Diretor Prigo Prigo Senor Senor Gritar Gritar Dentro 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 Prata Prata Resolver 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 Aceita 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 Aceita. Corrigir. 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 Pressione. 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 Diligente. 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 Tartaruga. 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 Apertar. 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 Travesseiro. 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 De acordo com. 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 Caçar. 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 De acordo com. Resolver. Resolver. Receita. Receita. Corrigir. 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 Pressione. Diligente. Diligente. Tartaruga. Tartaruga. Apertar. Apertar. Travesseiro. Travesseiro. De acordo com-me. De acordo com-me. Caçar. Caçar. Arco. 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 Poder. 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 Atrás. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Repolho. 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 Arco. Marca. 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 Vão. Vão. Vão Vão Pou 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 Promessa 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 Se 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 Arco Arco Poder Poder Atrás Atrás Avise Prévio Avise Prévio Repolho Repolho Marca 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 Vão 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 Pou Pou Promessa 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 Se 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 Depender 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 Casamento 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 Ordenar Ordenar Ordonar Ordonar Tiro 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 Frente 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 Vizinho 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 Compartilhar 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 Embruso 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 Enterrar 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 Instante 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 Depender Depender Casamento Casamento Ordenar 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 Tiro 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 Frente Frente Vizinho 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 Compartilhar 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 Embruso 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 Enterrar Enterrar Instante 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 Facto 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 Pertencer 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 Violento 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 História 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 Humano 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 Head Refresivers Demis Palcum Bate papo Bate papo Otrum 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 Facto Pertencer Pertencer Violento História 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 Humano Humano Nenhum Nenhum Cansado 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 Palcum 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 Bate papo Bate papo Bate papo Otrum Otrum Fil 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 Soldado Solgave Rial 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 Classificação Confortável 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 Gesto 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 Geração 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 Consultório 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 Emprestar 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 Capaz 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 Fio 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 Soldado 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 Real 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 Fio Class Geração Consultório Consultório Emprestar Emprestar Capaz Capaz Fumaça 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 Juiz 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 Rabo 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 Entre 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 Pulmão 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 Consertar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Animado 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 Truc 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 Frontera Frontera Fronteira 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 Rabo, entre, entre, pulmão, pulmão, consertar, consertar. A não ser que, a não ser que, animado, animado, truque, truque, fronteira. Fronteira Dobra Ataque 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 Período 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 Inferno 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 Transporte Fresco 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 Subir 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 Vela 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 Pó Pó Dobra Dobra Ataque Ataque Período Período Lacuna Lacuna Inferno Inferno Transporte Transporte Fresco Fresco Subir 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 Vela 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 Fechados Tvecares 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 Em outro lugar. Sussurro. 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 Reunir. 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 Contra. 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 Remover. 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 Fisica. 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 Assim sendo. Fisica. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Afeiçoado. 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 Fechar Fechar Dedicar Dedicar Em outro lugar Em outro lugar Sussurro Sussurro Reunir Reunir Contra Contra Remover Remover Física Física Assim sendo Assim sendo Afeiçoado Afeiçoado Provável 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 Algum lugar Algum lugar Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Aconselhar 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 Relaxar 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 Colheita 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 Grosso 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 Levantar 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 Operar 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 Acima 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 Écima Oceano 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 Provável Provável Algum lugar Algum lugar Aconselhar Relaxar Relaxar Colheita Colheita Grosso Grosso Levantar Levantar Operar Operar Acima Oceano 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 Tampa 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 Ainda 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 Fornecem 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 Orgulhoso 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 Aparecer 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 Picante 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 Honesto 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 Impressionar 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 Tampa Tampa Ainda Ainda Fornecem Fornecem Calma Calma Orgulhoso Orgulhoso Eleger Eleger Aparecer 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 Picante Picante Honesto Honesto Impressionar Impressionar Esforço 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 Joelharia 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 Movimento 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 Internacional 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 Relatório 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 Função 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 Contudo 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 Planeta 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 Perda 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 Lavanderia 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 Esforço Esforço Joalharia Joalharia Movimento Movimento Internacional Internacional Relatório Relatório Função Função Contudo Contudo Planeta Planeta Perda Perda Lavanderia Lavanderia Expressar 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 Prémio 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 Bahia 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 Depressivo 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 Março 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 Sincer 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 Salário 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 Lançar 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 Louco Cão LOUCO CHEFE EXPRESSAR PRÉMIUM BAÍA DEPRESSIVO MARÇO MARÇO SINCER SINCER SALÁRIO SALÁRIO LANÇAR LANÇAR LOUCO LOCO CHEFE CHEFE GERAL 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 PERMANECER 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 ARRUMADO 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 Juntz 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 Soma 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 Conta 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 Inveja 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 Corredor 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 Líquido 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 Cerebro 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 Geral Geral Permanecer 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 Arrumado 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 Quero Mas Líquido Líquido Cérebro Cérebro Paz 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 Interesse 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 Névoa 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 Escalar 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 Remédio 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 Realizar Palestra 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 Mentira 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 Ninho 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 Farinha 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 Paz Paz Interesse Interesse Névoa Névoa Escalar Escalar Remédio Remédio Reunçar Reunçar Palestra Palestra Mentira 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 Ninho Ninho Farinha 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 Competir 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 Salto 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 Lixo 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 Nervoso 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 Cidadão 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 Estúpido 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 Diário 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 Graduado 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 Carpinteiro 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 Possivelmente 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 Competir Competir Salto Salto Lixo Lixo Nervoso Nervoso Cidadão Cidadão Estúpido Estúpido Diário Diário Graduado Graduado Crepinteiro Crepinteiro Possivelmente Possivelmente Todo 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 Discutir 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 Bastante Bastante Bastantes 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 Montense Elf Elf Alvo Doença 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 Curso 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 Compor 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 Comor Compor Compor Discutir Conectar Conectar Bastante Bastante Montante Montante Alvo Alvo Doença Doença Curso Curso Compor Compor Campanha Campanha Romântico 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 Horror 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 Roubar 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 Independente 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 Evento Euvento 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 Aldeia 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 Temperatura 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 Principio 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 Princípio Concha 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 Fócu 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 Romântico Romântico Horror Horror Roubar Roubar Independente Independente Evento Evento Aldeia Aldeia Temperatura Temperatura Princípio Princípio Concha Concha Fócu 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 Dúvida 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 Solteiro 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 Respeito 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 Envergonhado 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 Cotovelo Cotovel 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 Reduzir 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 Comprimento 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 igual Comprado Comprar 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 Compra Araia 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 Duvida Duvida Solteiro Solteiro Respeito Respeito Envergonhado Envergonhado Cotevelo Cotevelo Reduzir Reduzir Comprimento Comprimento Igual Comprimento Compra Araia Araia Massivo 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 Vaso 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 Nos 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 Verbeiro 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 Morciaria Muc linha Morciaria 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 Plasão 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 Acho 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 Providenciar 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 Funcionários 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 Massivo Massivo Vaso Vaso Nós Nós Berbeiro Berbeiro Murciaria Murciaria Elétrico Elétrico Pelação Pelação Acho Providenciar Providenciar Funcionários Funcionários Extensão 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 Exame 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 Cutar 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 Trilho 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 Incentivar 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 Lembrar 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 Jornal 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 Batida 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 Salve 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 Clima 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 Extensão Extensão Exame 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 Clutar 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 Trilho Trilho Incentivar Incentivar Lembrar 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 Jornal 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 Batida 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 Salve 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 Clima 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 Vitória 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 Trancar 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 Semente 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 Prazer 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 Eltrónicos 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 Romance 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 Antepassado 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 Tecnologia 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 Cronograma 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 Proteger Vitória Trancar Trancar Semelhante Semelhante Prazer Prazer Eltrónicos Eltrónicos Romance Romance Antepassado Antepassado Tecnologia Tecnologia Cronograma Cronograma Proteger Proteger Preço 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 Cintura 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 Cancelar 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 Júnior 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 Vantagem 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 Lá 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 Fundo 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 Marinha 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 Solo 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 Deveria 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 Preço Preço Cintura Cintura Cancelar 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 Júnior Júnior Vantagem Vantagem In bowling Lá 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 Fundo Marinha Solo Solo Deveria Deveria Justa 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 Molhado 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 Pipa 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 Resposta 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 Lidar 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 Desenvolve 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 Obedecer 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 Corrida 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 Complicado 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 Solto Solto Justa Molhado Pipa Pipa Resposta Resposta Lidar Lidar Desenvolve Desenvolve Obedecer Obedecer Corrida Corrida Complicado Complicado Solto Solto Carvão 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 Tender 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 Brilho 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 Jurar 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 Significar 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 Envolver 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 Combustível 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 Básico 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 Claro 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 Pote 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 Tender Tender Brilho Brilho Jurar Jurar Pote ैuz Significar Significar Cite Envolver Cite Ev fill combustível combustível básico básico claro claro pote pote medo 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 ferver 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 ilha 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 Em dobro Troca 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 Personagem 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 Arma 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 Informar 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 Hábito 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 Medo 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 Ferver Ferver Ilha De várias De várias De várias Em dobro Em dobro Troca Troca Personagem 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 Arma 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 Informar 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 Hábito 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 Relação 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 Comparecer 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 Falso 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 Cultura 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 Inundar 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 Agulha 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 Tribunal 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 Herói 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 Empréstimo 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 Rota 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 Relação 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 Falso 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 Cultura 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 Inundar 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 Agulha Agulha Teparia Jamulha Ebede Amulha Red mal Comencar Amulha Empréstimo Empréstimo Roda Rota Excitar Especialmente Desapontado Diário Superior 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 De Repente De Repente De Repente Documento 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 Excitar 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 Especialmente Especialmente Desapontado 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 Diário Diário Taxa 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 Superior 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 Guia 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 Futuro 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 Documento Documento Mastigaço 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 Alma Alma Assine com Acine com Cabeça Assine com Cabeça Assine com Cabeça Acine com Fluxo, fluxo, cru, 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 advertir. Deslizar, 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 deslizar. Secretário, secretário, secretário. Empresa, empresa, empresa. Imagem, imagem. 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 Mastigas. Mastigas. Alma. Alma. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Fluxo. Fluxo. Cru. Cru. Advertir. Advertir. Deslizar. Deslizar. Secretário. Secretário. Empresa. Empresa. Imagem. 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 Voto. 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 Voar. 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 companheiro 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 curioso 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 lemora 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 tarifa 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 junção 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 maravilha 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 Tosse Ferro 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 Voto Voto Voar Voar Companheiro Companheiro Curioso Curioso Demora Demora Tarifa Tarifa Junção Junção Maravilha Maravilha Tosse Tosse Ferro Ferro Introduzir 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 Azidar 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 Projeto Que Projeto подобio Projeto Projeto Provista 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 Revista Charme 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 Rápido 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 Vergonha 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 Razão Rezão 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 Folha 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Introduzir Introduzir Azidar Azidar Projeto Projeto Provista Revista Charme 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 Rápido Rápido Vergonha Vergonha Razão 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 Folha Folha Com um ouro Com um ouro Registro 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 Reforma 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 Honra Reclamar 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 Estranho 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 Semente 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 Escritorário 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 Hesitar 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 Vlibrar 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 Ocorrer 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 Registro Registro Reforma Reforma Honra Honra Reclamar Reclamar Estranho Estranho Semente Semente Escriturário Escriturário Editar Editar Deliberar Deliberar Ocorrer Ocorrer Solta 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 Sujeito 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 Convite 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 Cura 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 Amizade 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 Ampla 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 Pista 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 Desaparecer 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 Contato 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Solta Solta Sujeito Sujeito Convite Convite Cura Cura Amizade Amizade Ampla Ampla Pista Pista Desaparecer Desaparecer Contato 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 Em linha Rita Em linha Rita Função 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 Cadeia 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 Exercício 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 Fundição 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 Personalizadas 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 Antigo 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 Caminho 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 Útil 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 Adormecido 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 Sem 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 Função Função Cadeia Cadeia Exercício Exercício Fundição Fundição Personalizadas Personalizadas Antigo 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 Caminho Caminho Útil Útil Adormecido Adormecido Sem 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 Mobília 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Inferior 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 Surdo 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 Completo 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 Pressa 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 Águia Pressa Reis Arrepender 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 Dicionário 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 Mobília Mobília Confiar em Confiar em Inferior Inferior Surdo Surdo Completo Completo Pressa Pressa Águia Águia Raiz Raiz Arrepender Arrepender Dicionário 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 Pouco 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 Superfície Exército 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 Ângulo 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 Algria 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 Piloto 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 Menores 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 Gramática 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 Viver 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 Pouco 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 Superfície 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 Exército 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 Ângulo 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 Pilético Piloto Pouco Piloto Pouco Música Menor Gramática Gramática Dever Diminuir 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 Opinião 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 Coção 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 Ansioso 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 Respiração 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 Circa Circa Cerca 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 Osso 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 Diferentes 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 Já 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 Escurgan 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 Diferentes 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 Oscioso. Respiração. Respiração. Cerca. Cerca. Osso. Osso. Diferente. Diferente. Já. Já. Escorregar. Escorregar. Tímido. 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 Estranjairo-me. 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 Vista. 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 Desastre. 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 Parece? Parece? Parece Parece Formato 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 Sair 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 Machucar 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 Preambular 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 Tímido Tímido Estrangeiro Estrangeiro Vista Vista Dificilmente Dificilmente Desastre Desastre Parece 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 Formato Formato Sair Sair Machucar Machucar Perambular Perambular Comparar 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 Pilosos 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 Oferta 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 Cibonets 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 Aposta 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 Permitir 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 Tempo 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 Tretar 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 Tempo Sentido 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 Comparar Comparar Piedosos Piedosos Oferta Oferta Cibonete Cibonete Aposta Aposta Permitires Permitires Templo Templo Tratar Tratar Muito Muito Sentido Sentido Péle 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 Orgulho 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 Repetidos Repetir 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 Acidente 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 Gosto Posada 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 Acordado 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 O O O O O Febre 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 Pele Pele Orgulho 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 Repetir Repetir Acidente 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 Índice Índice Gosto Gosto Posada 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 Acordado 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 O O Febre 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 Imagina 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 Palácio 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 Humor 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Continuar 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 Campo 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 Mingai 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 Aluno 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 Tempestade 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 Cliente 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 Imagina Imagina Palácio Palácio Humor Humor Pedir emprestado Pedir emprestado Continuar Continuar Campo Campo Ninguém Aluno Aluno Tempestade Tempestade Cliente Cliente Lábra-o 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 Músculo 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 Selvagem 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 Escopo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Aventura 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 Relativo 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 Experiência 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 Cheveiro 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 Cerimônia 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 Ladra-o Ladra-o Músculo Músculo Selvagem Selvagem Escopo Escopo Muito pequeno Muito pequeno Aventura Aventura Relativo Relativo Experiência Experiência Cheveiro Cheveiro Cerimônia 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 Terrível 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 Natureza 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 Em 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 Apesar 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 Memória 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 Sério 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 Presente 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 Unidade 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 Multiplicar 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 Mente. 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 Terrible. Terrible. Natureza. Natureza. Em. Em. Apesar. Apesar. Memória. Memória. Sério. Sério. Presente. Presente. Unidade. Unidade. Multiplicar. Multiplicar. Mente. 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 Conduzir. 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 Pálivum. 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 Solitario. Solitário. Solitario. 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 Vos, Ariane, 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 um negócio, um negócio, um negócio. Um negócio, um negócio, comprimido, 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 preferir, 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 sangue, 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 riqueza, 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 conduzir, conduzir, pálido, pálido, solitário, solitário, voz, voz, área, 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 um negócio, um negócio, um negócio, e, com, e, Comprimido Preferir Preferir Sangue Sangue Riqueza Riqueza Prevar 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 Perdoar 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 Suave 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 Sociedad 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 Montanha 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 Tor 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 Força 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 Aço 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 Descobrir 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 Excelente 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 Perdoar 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 Suave Suave Sociedade Sociedade Montanha Montanha Tor Tor Força Força Aço Aço Descobrir Descobrir Excelente 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 Dívida 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 Balanço 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 Masculino 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 Suceder 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 Oficial 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 Batalha 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 Equilibrar 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 Sotaque 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 SUTAK POL 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 WAL WAL DÍVIDA DÍVIDA BALANÇO BALANÇO MASCULINO MASCULINO SUSCEDER SUSCEDER Oficial Oficial BATALHA BATALHA EQUILIBRIR 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 SOTAQUE SOTAQUE POL POL VAL VAL AUTOR 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 IMMENSO 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 PERCEBER 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 Paciente 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 Ferramenta 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 Ponto 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 Aplique 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 Golpe 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 Perder-se Perder-se Preder-se Preder-se Previsão 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 Autor 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 Imenso Imenso Perceber Perceber Paciente 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 Ponto. Ponto. Aplique. Aplique. Golpe. Golpe. Perder-se. Perder-se. Previsão. Previsão. Conversação. 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 Contraste. Contrasts Queimar 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 Importante 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 Costa 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 Uniforme 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 Ramo 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 Inseto 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 Região 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 Propósito 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 Conversação Conversação Contraste Queimar Queimar Importante Importante Costa Costa Uniforme Uniforme Ramo Ramo Inseto Inseto Região Região Propósito Propósito Espalhar 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 Nota 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 Elemento 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 Proveja 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 Pessa 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 Jerit 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 Grosseiro 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 Auxiliar 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 Crio 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 Cécom 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 Espalhar 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 Nota Nota Elemento 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 Proveja Proveja Peça 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 Geir 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 Grosseiro Grosseiro Auxiliar Auxiliar Crio Crio Secum Secum Exibição 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 Poluir 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 Mordida 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 Viagem 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 Colina 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 Pena 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 Importam 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 Verdade 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 Boa mulher A principal A principal A principal A principal Exibição Exibição Poluir-se Poluir-se Mordida Mordida Viagem Viagem Colina Colina Pena Pena Importam Importam Verdade Verdade Boa mulher Boa mulher A principal A principal A principal Espero 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 Forno 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 Reparar 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 Insistir 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 Nação 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 Limitar 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 Mensagem 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Redação 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 Desafio 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 Espero 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 Forno 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 Reparar Reparar Insistir 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 Nação 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 Limitar 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 Mensagem 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Redação 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 Desafio 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 Renda Redação Redação Terra Renda 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 Espaço 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 problema 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 guarda 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 dinheiro 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 produzir 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 comum 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 mês 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 em vez de 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 garganta 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 renda renda espaço 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 problema 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 guarda guarda de em vez de tudo em vez de Mês Em vez de Em vez de Garganta Garganta Especial 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 Poema 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 Decidir 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 Descrever 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 ganhar resistente 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 tesouro 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 vista lista lista união 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 conter 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 especial especial poema poema decidir decidir descrever 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 ganhar 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 resistente 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 tesouro tesouro chuouro lista 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 união união Conter Conter Negrau 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 Universo 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 Estômago 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 Selecionar 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 Defender Defender Andorinha 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 Custo 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 Exato 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 Plano 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 Ácido 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 Degrau Degrau Universo Universo Estômago Estômago Selecionar 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 Defender Defender Andorinha Andorinha Cud C diagonal Plano Plano Ácido Ácido Trimestre 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Talento 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 Concurso 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 Recuperar 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 Droga 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 Desejo 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 Sobrinho 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 Prejuízo 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 Trovão 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 Trimestre Trimestre Olavo Olavo Talento Talento Concurso Concurso Recuperar Recuperar Droga Droga Desajo Desajo Sobrinho Sobrinho Prejuízo Trovão Trovão Proprio 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 Considerar 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 Alemente Altamente 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 Torção 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 Trabalho 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 Abaixo 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 Célula 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 Militares 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 Através 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 Importar 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 Próprio Próprio Considerar Altamente 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 Torção Torção Trabalho 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 Abaixo Abaixo Célula Célula Militares 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 Através 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 Importar 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 Concentrado 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 Cumprimentar 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 Chão 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 Durante, 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 Cruz, 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 Cruz. Luta, Luta, Ample, 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 Conquistar, 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 Borracha, 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 Concentrado, Concentrado, Greve, Cumprimentar, Cumprimentar, Chão, Chão, Durante, Durante, Cruz, Cruz, Luta, Luta, Ample, 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 Conquistar, 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 Borracha, Borracha, Perfeito, 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 Cego 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 Ganho 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 Maconha 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 Culpado 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 Perdão 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 Exigem 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 Deserto 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 Trigo 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 Comércio 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 Prefeito Prefeito Cego Cego Ganho Ganho Maconha Maconha Culpado Culpado Perdão Perdão Exigem Exigem Deserto Deserto Trigo Trigo Comércio Comércio Grande 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 Casar 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 Pissajairo 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 Acreditam 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 padronizar, 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 Anunciar, 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 Guax, 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 Unha, 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 Un Escravo Grande Grande Casar Casar Pissageiro Pissageiro Acreditam Acreditam Enquanto Enquanto Padronizar Padronizar Anunciar Anunciar Gás Gás Unha Unha Escravo Escravo Grampo 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 Alvorcer 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 Algodão 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 Ansioso 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 Carteira 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 Existir 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 Melhor Milhares 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 Tenir 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 Cres Cresrij T Santos Crescer Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Grampo Grampo Alvorcer Alvorcer Algodão Algodão Ansioso Ansioso Carteira Carteira Existir Existir Melhor Melhor Tenir Tenir Crescer Crescer Lidar com Lidar com Cuadro Armeção Cuadro Armeção Cuadro Armeção Cuadro Armeção Nomear 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 Sombra 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 Leve 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 Resultado 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 Complexo 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 Necessário 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 Causa 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 Língua 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 Asa 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 Quadro Armasão Quadro Armasão Nomear Nomear Sombra Sombra Leve Leve Resultado Complexo Complexo Necessário Necessário Causa Causa Língua 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 Asa Asa Esfregar 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 Comunidade. Preparar. 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 Linha. 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 Departamento. 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 Latido. 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 Lógico. 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 Derramar. 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 Castelo. 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 Previsão 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 Esfregar Esfregar Comunidade Preparar Preparar Linha Linha Departamento Departamento Latido Latido Lógico Lógico Derramar Derramar Castelo Castelo Visão Visão Fenho 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 Segue 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 Fábrica 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 Estrutura 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 Casal 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Seu 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 Em vez 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 Segue Segue Fábrica Fábrica Estrutura Estrutura Casal Casal Além disso Além disso Meio ambiente Meio ambiente Seu Seu Em vez Em vez Admitem Admitem Médico 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 Mórtum 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 Cárrega Cárrega Carregar 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 Intentars 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 derrotam 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 que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena culpa 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 seguro 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 porto 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 manga 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 médico médico morto morto carrega carregar 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 ententares ententares derrotam derrota Que vale a pena? Que vale a pena? Culpa. Culpa. Seguro. Seguro. Porto. Porto. Manga. Manga. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Academia. 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 Inventar. 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 Realizar. 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 Tradição. 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 Ponte. 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 Superar. 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 Ervilha. 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 Torre. 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 Abençoe. 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 A floresta. A floresta. Academia. Academia. Abençoe. 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 Ponte Superar Superar Ervilha Ervilha Torre Torre Abençoe Abençoe Quadra 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 Acertar 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 Perfeito 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 Vários 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 Empregar 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 Adicionar 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 Retorna duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, adolescente. Adolescente, adolescente, adolescente. Excavação, escavação, escavação, escavação. Quadra, quadra. Acertar, acertar. Perfeito, perfeito. Vários, vários. Empregar, empregar. Adicionar, adicionar. Retorna, retorna. Duas vezes, duas vezes, duas vezes, adolescente. Adolescente, adolescente. Escavação, escavação. Tarefa, 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 tarefa. Divertires, divertires. Divertir. Divertir. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Divertires, universidade. 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 Valor. valor 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 servir 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 forma 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 certo 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 imposto 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 clar 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 Colar Colar Tarefa Tarefa Divertir Divertir Por pouco Universidade Universidade Valor Valor Servir Servir Forma Certo Certo Imposto Imposto Colar Colar Fume 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 Dúzia 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 Amdrontar 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 Segredo 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 Moed 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 Chateado. 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 Transmissão. 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 Contratados 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 Ordem 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 Filme Filme Média Média Dúzia Dúzia Ambrontar Ambrontar Segredo Segredo Moeda Moeda Chateado Chateado Transmissão Transmissão Contratados Contratados Ordem 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 Refeição 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 Aceitar 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 Calor 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 Idiota 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 Educado 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 Coisa 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 Durido 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 Difícil 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 Capitão 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 Conjunto 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 Refeição Refeição Aceitar Aceitar Calor Calor Idiota Idiota Educado Educado Coisa Coisa Durido Durido Difícil Difícil Capitão Capitão Conjunto Conjunto Partida 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 Falta 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 De fato De fato De fato De fato De fato Prisão 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 Falta 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 Liberdade Momento 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 Caridade 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 Prática 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 Sólido 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 Partida Partida Falta Falta De fato De fato Prisão Prisão Palzinho Palzinho Liberdade Liberdade Momento Momento Caridade 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 Prática Prática Sólido 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 Gigante 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 Admirar 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 Amostra 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 Capítulo 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 Altura 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 Habilidade 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 Diabo Diabo Viabo Viabo Multidão 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 Murango 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 Grau 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 Gigante 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 Admirar Admirar custodium Cos Duo Habilidade Amostra Cafe Amostra B meilleur Capítulo Capítulo Altura Altura Habilidade Habilidade Diabo Diabo Multidão Multidão Morango Morango Grau Grau Lei 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 Efeito 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 Adiante 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 Receber 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Sofra 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 Milhão 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 Dividir 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 Arma de fogo 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 Sinto-as 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 Lei 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 Efeito Efeito Adiante Adiante Receber 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 Em voz alta Em voz alta Sofra Sofra Milhão 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 Obrigado.